Bom dia, pessoal. É a primeira vez, peraí, fica quieto, que eu faço um vídeo com o meu cabelo... Como é que se diz? Branquinho aqui. Olha só. Tá vendo aqui? Ele fica assim, ele fica duro, mas tudo bem. É porque passou giz. Hã? Porque passou giz. É, eu passei giz. Isso mesmo, mas tá bom. Olha que ele fica... Ele, ó, se você fizer assim, ele não fica... Ai, ficou. Mas ele é fininho, o cabelo dele. É o algodão puro. É o meu. Se eu fizer assim, deixa eu ver se ele fica. Não, solta. É pesado. Ai, porque é pesado. É pesado. Legal, tá bom. Bom dia pra vocês, mais uma vez. Obrigada pelo carinho que vocês têm com a gente. Buzinar. Para. Obrigada pelo carinho que vocês têm com a gente. Como é que fala? Muitos comentários... Elogiosos. 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 Mas também tem gente que não curte, que não gosta, mas a gente não esquenta a cabeça. Bate negativo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Nosso amor é verdadeiro. É real. Ele sempre diz que ele é de fachada. Nós temos uma fachada enorme pra mostrar mesmo pra todo mundo que a gente se ama e a gente se encontrou na melhor idade. Não fica sozinha aí, não. Vai, procura um coração também. Deve estar sozinho por aí. Acredita, esse aqui eu já peguei. Só meu. Eu... Todo meu. Né? Com certeza. Então, tá bom. Tchau. 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 Tchau.